Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Brasil é um país de destaque no cenário internacional de turismo, pois tem várias das maiores riquezas naturais, históricas e culturais do mundo. Temos incontáveis belezas e atrativos para serem apreciados por turistas, tanto os nacionais quanto os estrangeiros. Mas essas grandezas não se refletem em ganhos e nem em números na nossa economia. Parte desse problema, segundo especialistas, poderia ser corrigido, por exemplo, com a exploração de cassinos. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que trata do marco regulatório dos jogos, entre outras pautas de interesse do país, como a reforma tributária, que eu converso agora com o deputado Nilton Cardoso Júnior, que representa o estado de Minas Gerais pelo MDB e que está inaugurando o seu terceiro mandato aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Uma alegria estar aqui no programa com você, falando para esse povo maravilhoso que é o nosso telespectador da TV Câmara. Muito bem. Dos vários assuntos que a gente pode conversar aqui hoje, vamos começar com essa questão. O senhor participou do grupo que trabalhou arduamente nessa regulação desses jogos. O senhor poderia explicar como é que está essa questão? O Brasil vai ter cassino? É isso que esperamos. É isso que entendemos que pode fazer o Brasil atingir um patamar novo em termos de turismo. E nós temos duas situações acontecendo hoje no país, especialmente aqui no Congresso, no que tange a regulação dessa atividade, que a gente pode chamar de atividade de jogos de fortuna. O primeiro delas são as apostas esportivas. A aposta esportiva já foi aprovada na Câmara dos Deputados, no Senado, já foi sancionada. Existe desde 2018, né? Desde 2018. Mas não foi até hoje regulamentada. Então, ela existe, opera no país, mas não recolhe um real sequer de tributo para contribuir para a nossa atividade econômica, para financiar saúde, educação, segurança pública, por exemplo. Ou próprio turismo. Ou próprio turismo, como é um dos objetivos. Então, há a possibilidade real de uma regulamentação agora, no ano de 2023, desse tema. O segundo e o mais importante, talvez a maior pauta do turismo brasileiro nos últimos anos, é a aprovação do projeto de lei 442, que foi votado na Câmara dos Deputados no ano de 2022. Um tema que nós conseguimos, depois de muita luta, de muitos esforços, de um grande grupo de deputados que se juntou para defender esse tema. E aprovamos a matéria, finalmente, está hoje no Senado Federal. Já ganhou até um número novo lá. Não é mais o 442 original da Câmara, mas está prestes a ser analisado pelos senadores do Senado Federal. É, de fato, um dos temas prioritários que nós discutimos na pauta da Comissão de Turismo desde 2019. O 442, o PL442, já tem comissão especial desde 2017. É um tema que está na casa desde 1992. Demoramos 30 anos para finalmente aprovar e mostrar que um país como o Brasil, que raramente passou de uma média de 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano, pode ter agora um novo patamar, quem sabe superar números históricos nossos e realmente colocar o Brasil no roteiro internacional de turismo. Essa é a visão que nós temos com a aprovação dos jogos, que inclui cassino, inclui bingos, inclui uma gama de atividades de turismo que tem o condão de trazer àquelas regiões que são tipicamente turísticas do Brasil uma atividade complementar, que garante a estabilidade da atividade, elimina um pouco da sazonalidade do turismo e permite que tenhamos um aumento significativo de geração de empregos, renda e mais ainda recolhimento de impostos para contribuir para a atividade econômica brasileira. Muito bem. O senhor falou de impostos e o grande assunto também esse ano é reforma tributária. O senhor é membro do grupo de trabalho da reforma tributária e já disse aí que tem interesse em atuar e cuidar de cinco temas, cinco setores especialmente, educação, saúde, transporte, alimentos e agricultura. O senhor poderia explicar melhor o que o senhor pretende fazer nessa área? Esses cinco setores que você comentou são os chamados setores críticos da tributação no Brasil. Porque são setores que qualquer impacto de aumento de tributo, de aumento de tributação nessas áreas que nós comentamos, causa não só a inflação, mas causa prejuízo direto à população brasileira. E nós temos hoje um Brasil que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma carga tributária de primeiro mundo, de país desenvolvido, mas com serviços públicos de país em desenvolvimento. E nós precisamos fazer o equilíbrio, encontrar uma carga tributária mínima necessária ao funcionamento das atividades públicas, mas ao mesmo tempo com distribuição de renda, ao mesmo tempo com capacidade de simplificar o funcionamento do sistema tributário, porque nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo, a maior burocracia do mundo. E, portanto, a tributação que nós queremos mudar é a chamada tributação sobre o consumo. O senhor quer inverter a lógica da tributação, é isso? Exatamente. Nós temos hoje cinco tributos principais que respondem por uma arrecadação de um trilhão e meio, aproximadamente, no Brasil sobre o consumo das famílias brasileiras e de toda a atividade econômica brasileira. Esses tributos são o PIS, o COFINS, que são tributos federais, o IPI, também federal, o ICMS, que é um tributo de arrecadação estadual, e o ISS, que é de arrecadação municipal. Nós queremos colocar todos eles em um tributo apenas, que é o chamado tributo tipo IVA, que é imposto sobre o valor agregado, que muda a configuração de arrecadação, inverte a ordem, ao invés de você tributar na origem, você vai tributar no destino, e vai promover um ganho de arrecadação para os municípios, para os estados e a própria atividade econômica promovida pelo crescimento da economia com essa tributação nova vai permitir que o governo federal também aumente a arrecadação. O impacto dessa reforma tributária é equivalente àquele impacto que teve na economia brasileira quando da aprovação do Plano Real. Há mais de 25 anos. Sim, é redesenhar a economia e começar de uma outra forma. O senhor acredita que essa reforma tem condições de ser aprovada pelo Congresso? Nós temos total viabilidade de aprovação dessa reforma, porque justamente os cinco setores críticos, alimentos, agricultura, transportes, saúde e educação, serão protegidos com alíquotas diferenciadas ou condições favoráveis, especialmente a agricultura, e eu falo aqui também em nome da Frente Parlamentar da Agricultura, que me outorgou a responsabilidade de falar pela FPA no âmbito do grupo de trabalho. E com esses cinco tributos, com essas cinco áreas protegidas, nós entendemos que toda a base da economia brasileira fica protegida e os outros setores que serão impactados terão uma melhoria na performance e essa melhoria vai permitir um crescimento econômico e, com isso, todo o espaço, todo o ambiente para aprovação dessa matéria existe na Câmara hoje. Muito bem. Em algum momento da nossa conversa, o senhor falou uma palavrinha mágica chamada municípios. O senhor é um parlamentar municipalista. Vamos mudar o desenho agora para a sua Minas Gerais. O que o senhor está pretendendo fazer nesse seu terceiro mandato para o Estado de Minas? Olha, interessante a sua pergunta, William. Obrigado. E se nós divergirmos da reforma tributária para o municipalismo, é importante entender que o fim do ISS, que é um tributo de arrecadação municipal, pode causar, a princípio, um espanto, uma preocupação com as prefeituras. Mas quando você amplia a base de arrecadação do antigo ISS, que é apenas sobre serviços, e cria a possibilidade do município ter uma alíquota de equilíbrio, uma alíquota que é a média das alíquotas mais baixas do ISS atual no Brasil. E sobre toda a atividade econômica do município, a cidade vai arrecadar mais. O município vai arrecadar mais. Especialmente os pequenos municípios. E o meu querido Estado de Minas Gerais tem o maior número de municípios entre todos os estados brasileiros. Há de 800. Há de 853 municípios. Eu tive, até agora, estou iniciando o terceiro mandato, e nesses dois primeiros mandatos como deputado federal, eu tive a oportunidade, o privilégio de conseguir levar muitos recursos para o nosso Estado. Foram mais de 500 milhões, meio bilhão de reais levados para o Estado e que promoveram saúde, educação, infraestrutura, todo tipo de melhoria para a nossa população mineira. E agora, com a reforma tributária e mais um mandato que vamos trabalhar firme com o municipalismo, eu entendo que vamos promover ainda mais desenvolvimento, porque é no pequeno município, é na cidade onde o povo vive. Nós não vivemos no Estado, não vivemos no país, vivemos no município, na nossa rua. Então, é ter a rua da pessoa pavimentada, é ter um local com saneamento, com saúde adequada, com educação, com tranquilidade para as nossas famílias. Essa é a responsabilidade que nós temos e, em defesa do município, nós vamos promover esse tipo de mudança. Para encerrar, eu recebi aqui uma informação que o senhor se tornou embaixador do programa Minha Casa Minha Vida em Minas. Rapidinho, o que significa isso? Isso é um gentil apelido que eu recebi, mas porque temos levado a mensagem do Ministério das Cidades e eu quero agradecer aqui a posição oficial do ministro de entender que é um programa que vai ser renovado em Minas Gerais. Ele tem nos passado a informação que Minas Gerais vai ser destinatária de um grande programa habitacional, voltando com a habitação de baixa renda, especialmente, que é a população que mais precisa. Nós temos um déficit habitacional enorme no Estado de Minas Gerais e levar essa mensagem de como se dará o funcionamento do programa, de quais são as cidades que são elegíveis para receber o programa, é uma das missões que eu gostaria de levar para o Estado de Minas Gerais e vamos trabalhar com essa missão aqui em Brasília. Muito bem. Deputado, eu agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, William, a oportunidade de falar para a TV Câmara das ações do nosso mandato. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre esses temas, sobre os quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, acesse o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas Pedro Negri